O próximo sorteio é o Técnico Concomitante em Eletrotécnica Noturno do Campo São Mateus. Escolher o arquivo. Curso Técnico Concomitante em Eletrotécnica Noturno do Campo São Mateus. Vamos abrir o arquivo. Pronto, o sistema já reconheceu todos os 255 candidatos. Alterar o nome do arquivo de download. Vamos realizar o sorteio. Sorteio realizado. Vamos agora rolar a tela até o final. Estamos nos aproximando de 50% da lista. E aí Já estamos nos aproximando do final da lista, chegamos ao final da lista. Vamos realizar o próximo sorteio.